Na hora de montar um kit bacana de faca e luva no CSGO, às vezes faz mais sentido comprar uma luva mais barata pra sobrar mais dinheiro pra uma faca insana. Foi o que eu fiz aqui no meu combo, né? Essa carambite é umas 20 vezes mais cara do que as luvas e fica um combo insano. Então nem sempre você precisa comprar uma luva muito cara no CSGO pra ficar com um kit muito legal combinando. Então por isso eu resolvi selecionar as 5 melhores luvas até 500 reais pra você comprar no CSGO e fazer um combo bem insano. E também vou mostrar diversas facas maneiras que combinam com essas luvas. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E a primeira luva aqui da lista pra combinar com várias facas maneiras é essa daqui. As luvas Overtake. Fio de testa que você vai pagar perto aí de 450 reais. É uma luva bem maneira, mano. Essa parte de baixo dela em especial é muito top. E na parte de cima tem algumas costuras que chamam bastante atenção, né? Várias faquinhas amarelas vão ficar boas com essa luva. Por exemplo, dá pra fazer um kit insano da luva Overtake com qualquer faca Tiger Tooth que vai ficar muito bom. Uma faca Lori também vai combinar bacana. E eu acho que vai combinar bem bacana também aqui. Uma faca Fage, né? Porque o tom dourado da faca combina com essa parte colorida aí da luva. Fica bem bacana, né, mano? Bem style. Já se você curte mais essas luvas que aparece o dedo do personagem e tal, essa Desert Shamag é uma ótima opção pra você. Você vai conseguir pegar uma Minimal Wear por 470 reais. Uma luva com pouquíssimo desgaste, parecendo até a Factory New. E essa daqui é a mesma ideia da primeira. Acho que vai combinar muito com facas douradas, amarelas, como por exemplo, uma Tiger Tooth. E com certeza, facas Lori também vão combinar demais aí com essa Desert Shamag. Eu acho bem bacana esse estilo de luva que chama Handraps, né? Que mostra os dedos do personagem e tal. Isso fica bem bacana, mano. Agora, se você gosta de facas verdes. Se você tem, por exemplo, uma Gema Doppler. Como é o caso aqui dessa Butterfly, que é uma faca insana. Mas você não tem certeza qual luva utilizar. Precisa de uma luva barata que combina com ela. Eu particularmente acho esse kit aqui muito louco, mano. Essa daqui é a luva Jade. E ela combina exatamente com facas Gema Doppler. Você vai conseguir comprar uma luva Jade bem desgastada por mais ou menos 510 reais. Só que realmente o float-out dela é praticamente imperceptível, né? Dentro do jogo, assim, vai complementar bastante com uma faquinha verde. Tipo essa Butterfly. Uma baioneta também. Ou então qualquer faca dessa coleção Gema Doppler. Eu acho que a baioneta especial ficou irada demais. Agora, você tá pensando em ir pra uma Doppler normal. Não a Gema Doppler, né? A Doppler normal. Essa aqui, Hazen the Head, mano. É uma luva irada, tá? E é barata, mano. Se liga só. Você consegue pegar uma dessa aqui no Field Tested por 420 reais. Fica muito, muito, muito boa com uma baioneta Doppler. Olha esse kit, mano. Sem mancada. Eu tô achando o melhor kit até agora, velho. Achei muito foda mesmo. Uma faca autotrônica. Também combina com ela. Dá um contraste legal de dois tons de vermelho, né? A luva é meio vinho, na verdade, né? Mas enfim, uma faca rosa ou então uma faca vermelha como essa M9 autotrônica. Fica muito boa. E dá pra você combar também com qualquer faca Quinston Web, que vai ficar muito top. Se liga só nesse kitzinho aqui. E tem mais uma combinação que eu, particularmente, achei muito boa também pra essa luva, né? Facas Marble Fade, mano. Vai dar uma misturada legal, né? Principalmente se a faca tiver mais vermelho do que amarelo. Por exemplo, olha uma Fire Ice. Tá bom que é uma faca um pouco mais cara e tals, né? Mas você consegue pegar uma Marble Fade, que tem bastante vermelho, sem necessariamente ser um pattern muito caro, né? E tem mais uma luva que eu acho que combina demais com facas Lore. Essa daqui provavelmente combina mais do que as outras que eu mostrei. E é a Handwraps Bedlands. Você consegue ela bem desgastada por R$480. E encaixa demais aqui com facas douradas, amarelas. É o caso de qualquer faca Tiger Tooth também. Vai ficar bem maneiro. E com essa eu também acho que encaixa uma faca Fade, né? Principalmente a parte dourada ali da faca Fade. Combina bastante. Então ficou aí minha listinha de 5 luvas bem bacanas e baratinhas que você consegue comprar com menos de R$500. Pra combar com a sua faca no CSGO. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like. Vou deixar indicado também aí um vídeo das 10 melhores facas baratas no CSGO. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço, galera. Falou.